Estou sem cueca Amanhã eu compro uma pra você O amor, eu quero amá-la Amá-la tá em cima do guarda-roupa Amor, você não entendeu Eu vou amarte Vá amarte, vá júpiter Vá puta que pariu Mas me deixe dormir, vá Lá que se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro o quanto for lá Deixar acontecer naturalmente Queria comer uma abobrinha Tinha uma larva na minha abobrinha Fala aí, má Você é louca Abobrinha Acorda, hora do abacate Abacate Eu gosto de abacate Me faz feliz Abacate Não gosta de abacate mais, não? Hora do abacate Então faz de ir comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meteorô E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa Será minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu meio de controlado O meu dia esparranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Amor, e essa foto linda que você postou no Instagram? Sério que você gostou? Sério, tá muito linda Exclui Exclui Não me empurra Não me empurra Que eu já tô na beira Tentando não fazer doideira E aí, queram, tudo bem? Tô bem, você, como tá? Tô bem também, só tô com saudade de catucar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Pra começar bem levinho Vou começar devagar Como é que é? Você não manda em mim, querida Repete Você não manda em mim Repete só mais uma vez Você não manda em mim Tá vendo aí que eu mando? Gostei Esse é o meu tio, Maia Legal, eu vou ser sua tia E essa é a foto da jovem que encontra-se desaparecida até o momento E a família disse que ela deixou o celular em casa desbloqueado Eles estão verificando o celular dela Eu não tenho nem celular, você é mentirosa Eu te amo, mas... Se for preciso eu te quebro no cacete Se você falar que vai voltar com um ex Ela me deu o quarto do meu neto e ele não gostou dessa história No sótão? Você tem 24 horas pra devolver o que é meu ou encare as consequências? E é mesmo uma guerra? Eu não tô brincando Deixa eu ver se eu entendi Você quer que eu ajude vocês a derrotarem seu neto e os amigos dele Porque vocês não conseguem achar um modo de viver na mesma casa? Bom, falando desse jeito... Tô dentro Me fala das suas fantasias, neném Eu tenho uma do Batman e uma do Homem-Aranha Mas eu só uso no Halloween At first, I was like Feet As a joke But bro I don't think it's a joke anymore Doze, doze, mola diferente Doze litro transparente Doze mil pra gostar Doa com doze E com passados anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho, tipo Plutão Plutão sim Até você vindo nada e me dá sua Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Moral da história Pensa em mim Que eu penso em ti Bem coladinho A gente se completa Pensa em mim Que eu tô pensando em nós E agora Tô querendo te beijar De novo No teu beijo me Ah, 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 ah Você está bonita Você está jovem Você tem um astral maravilhoso Eu acho que ele quer me comer Porra, que frio é esse? Será que é ouça? Veio aqui cantar o Let it go Entro no fãs, mas depois de um minuto e meio Minha mão se congelou Mãe, não vou lavar a luz Joga esse fraco Fora tem dó de mim Fora tem dó de mim Não quero molhar o dedinho Hoje eu nem vou tomar banho Sim, cê é bom Frio é muito bom Fica mais elegante Pra se vestir Por um cachepal e sair Ou pra comer fundi Você está louca Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida, esteja ciente Esteja ciente Podem falar o que quiser, amor Mas tem que engolir É isso Nós dois pelado Dentro do carro Convidor fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Baia-mos Eu sinto a fúria do meu amassu Hoje só vai dar ela Que porra Jaga 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 Como é seu nome? Macarena Vai Canta Meu Deus Que dia lindo Gratidão Vai tomar no cu Vai se fuder você Que ódio Foda-se Que inferno O problema é se eu não tenho nada a ver com isso Que amanhã possa ser um dia melhor Gratidão Obrigado pelo dia de hoje, senhor Passei? Passei? Passei, gente Entrei nessa merda Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho